Salve, salve, rapaziada, mano! Eu sei que tá muito tarde agora, basicamente são o quê? Uma hora da manhã. E, mano, acabou de sair um códigozinho novo pra vocês, mano. Códigozada, mano. Códiguinho. E, mano, nada melhor do que isso mesmo que vocês estão vendo. Mil gemas. Então, mano, já me acompanha aqui, porque tem um jeito secreto pra você conseguir esse código, tá bom? Então, você precisa prestar atenção agora em como eu vou te explicar. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Mano, saiu cinco vídeos de All Star aqui. Mano, nem sei se foi cinco. Mano, saiu um vídeo pra caramba de All Star hoje. E, cara, eu sempre posto vídeo de Roblox aqui. Acompanha meu canal, que é muito top. E, mano, é o seguinte, o que é muito importante agora. Espero que você saia agora, tipo assim, vocês não estão vendo minha tela, mas eu estou saindo do Roblox. Por quê? Porque você precisa criar num private server, tá? Um server privado. Pra você conseguir fazer isso, mano, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Basicamente, ó, esta daqui é a tela do All Star. Aqui mostra tudo e tal. Se você não criou um servidor, tipo assim, se você... Você vem aqui e cria, tá bom? Você clica aqui em entrar e você vai acabar entrando no seu servidor. Então, crie que é muito importante, porque esse código, ele funciona apenas no seu server privado, tá bom? Então, você precisa colocar e, ah, o código, caso você não consiga digitar, ele está aí na descrição do vídeo. Eu sempre coloco. Porque, mano, quem é parça de verdade, quem gosta do meu conteúdo, sempre acaba assistindo aí os vídeos, sempre acaba colando. Então, se você está aqui só pelo código, mano, dá uma chance pra mim, cara. Eu tenho certeza que você vai acabar gostando do meu canal. Eu me chamo João e sempre, mano, estou apaixonado por esse jogo. Pois bem, agora que você entrou no seu server privado, o código vai funcionar, tá bom? Eita, eu coloquei tudo aqui de uma vez só. Eu vou pegar o código aqui novamente, onde eu peguei a mensagem deles e, ó, coloquei mil gemas adicionadas, tá bom? Vale lembrar que precisa ser apenas no server privado. Eu mandei esse código pros meus amigos testarem antes de qualquer coisa, porque tem amigos meus que não gravam. Então, eu falo, mano, testa lá pra mim. Testei na conta da Laura, no server oficial não vai, tá bom? Precisa ser private server. Eu deixo isso muito bem frisado, que é pra que depois o pessoal não fique meio aí sentido, porque precisa, de fato, ser no server privado, tá bom? Precisa, é necessidade, mano, é coisa linda, é coisa boa. E, mano, já saíram outros vídeos aí. Eu acho que hoje é talvez o terceiro vídeo de código, o segundo, não sei. Porque já saiu outros códigos, tá bom? Estão aí no canal, mano, é bem tranquilizada. Tem códigozinho novo. Na verdade, eu tô olhando aqui o canal agora, serão quatro vídeos, tá bom? Onde o código novo, o código de 200 gemas com 300 de gold pra 1 bilhão de visitas que teve no All Star. E eles lançaram mais um. Então, só agora, só agora você consegue pegar 1.200, 1.350. Eu vou deixar todos os códigos aí, tá bom? Porque você vai conseguir pegar 1.350 gemas, tá bom? Vou deixar todos os códigos aqui nesse vídeo pra vocês, caso você não tenha pegado. Caso você já tenha pegado e queira testar de novo, vou deixar os códigos in. Só não veio nada bom pra gente poder dar uma girada aqui na loja. Mas, né, faz parte. Cara, eu acho que essa menininha virava alguma coisa. Eu acho que eu acabei consumindo a minha. Bom, mas não tem problema. Até porque, rapaziada... Ah, deixa eu pegar aqui e dar uma evoluída. Eu tô tentando... Eu tô tentando upar o meu robôzão aqui. Mas, por enquanto, eu acho que eu não vou upar ele, tá? O que que eu estou priorizando upar aqui no meu timezico? No meu timico. Eu tô upando a minha rookia. É, eu tô upando a rookia pra ela poder dar um pouquinho mais de dano. Não sei se talvez seja o certo, mas como eu acabo utilizando mais ela, eu tô upando a rookiazinha. Ó, já vai pra 75, mano. Eu tô voltando a jogar modo Infinity. Até por causa disso que eu tô aqui. Se vocês viram no meu último vídeo, eu tô com 1.350. Veio o Gojo na loja. Tentei pegar. Não consegui. Tô tentando pegar mais cartas, mas eu não consegui pegar o Gojo. Eu pretendo pegar outros personagens aí. Quero pegar. Vou pegar. Preciso pegar. Necessito pegar. Principalmente o Gojo, mano. Porque se a gente for aqui no modo Infinity. Bom, pra quem não sabe, aqui no All Star existe dois ranks, tá bom? Esse aqui é o rank de level. Onde você vê o cara com o level maior. É o Peixe Bloodfish 285. Ele tá level 312. E, cara, tem aqui o 188. Tipo assim, a rapaziada tá tentando subir. E, cara, deve dar um trabalho ficar upando aquilo ali. Eu sei que é pesado. Eu sei que é complicado. E aqui temos o modo Infinity. Que quando eu comecei a jogar, antes da atualização, a última Wave que conseguiam pegar era 61. E agora, mano, você já pode ver que todo mundo que tá no rank chegou na Wave 63. E alguns chegaram na 64. Se eu vim mostrar aqui pra vocês, já podem ver. 61, 62. E teve algumas pessoas que chegaram na 63. Inclusive esse Peixe Roxo, Jack, a gente e Rafael. Eu acho que o Peixe Roxo, ele tá aqui, ó. Que eu tinha visto. É Peixe Roxo mesmo o nome dele. Mano, ele saiu. Tadinho, ele saiu. Se bem que os caras que pegam, acho que eles não devem se empenhar tanto pra poder pegar de novo. Porque quando você fica aqui, você já pega o personagem que você quer, né? Que no caso é o Kaido. Mas eu tô... Mano, eu almejo esse rank. Mas, mano, códigozinho pra vocês, junto com os outros códigos. É muito bacana, muito bom essa atitude. E, mano, amanhã vai sair vídeo. Já vou dar spoilerzinho pra vocês. Amanhã vai ter vídeo do modo história de Attack on Titan. Eu ainda não entrei no mapa, mas eu sei que é Attack on Titan. Eu preciso começar a correr atrás, porque eu preciso jogar o modo história. Com o modo história eu vou conseguir upar pra poder fazer a Ride 2, que eu ainda não fiz. O pano terminando. Quando eu acho que eu terminar o modo história, que no caso ainda falta bastante pra mim. Eu quero fazer escola de energia amaldiçoada pra vocês, que é de Jojo. Jojo? Não. É de Jojo? Não. Ai, agora eu esqueci o nome do anime. Agora eu vou esquecer o nome do... Jujutsu, isso. Jujutsu. Caramba, mano. Quase confundi as bolas aqui. E eu quero fazer tudo pra vocês. Quero upar. Quero pegar level 68. Vai ser coisa zica. Vai ser coisa linda. Mas, rapaziada, vídeo curto, tá? Só pra mostrar o código pra vocês. Só pra contar pra vocês que saiu o código. Sempre eu trago essas novidades. Então, mano, acompanha o canal aí. Quem assiste, que eu sempre tento mostrar minha evolução aqui no jogo. Junto também no Blocks Fruits. Eu quero começar a jogar Grand Peace mais daqui a um tempo. E eu sempre trago minha evolução aqui pra vocês. Jogando, evoluindo. Como eu passo as coisas. Talvez pra você que tá começando. Queira começar junto comigo, igual eu estou. Vocês, vem aqui. Se junta a família. E a gente, mano, topizada. Topizada. Mas é isso, galera. Eu quero agradecer muito a quem assistiu o vídeo até aqui. E quem assistiu o vídeo até aqui, comenta. Tá tudo azul. Tá tudo azul. Mas é isso, galerinha. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E vamos. Vamos. Tchau. 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 Tchau, tchau